Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente está conhecendo uma localidade muito bonita que fica perto de um vilarejozinho. Não é isso, meu câmera? Isso. Que chama Sítio Alegre, não é verdade? Bom, pessoal, a gente vai mostrar para vocês aqui uma lagoa top demais, uma lagoa muito bonita. Olha lá, meu câmera, eu vou mostrar para a galera aí. Natureza top, lugar lindo demais, pessoal. Bom, a gente estava passando por aqui e a gente resolveu fazer esse videozinho aqui para vocês. Um lugar muito bonito e, como sempre, a gente está sempre apreciando a natureza e trazendo para vocês aí esses lugares, lugares lindos. Eu gosto muito, pessoal, de apreciar essas coisas lindas da natureza, igual está ali a lagoa, é um lugar muito, é uma água, assim, que a gente viveu nessa época, que eu sempre fui criado na roça, sempre no meio da natureza. Eu curti muito isso na minha infância, né? Sempre em beira de lagoa, sempre pescando e sempre no meio da natureza, assim. E isso me motiva muito a estar sempre falando de preservação ambiental, a sempre falando que nós temos que estar sempre cuidando aí do meio ambiente, que é um lugar top desse, um lugar lindo desse aí, né? Então a gente tem que conservar, né? A gente tem que manter limpo, tem que manter tudo bacana, porque quando você cuida da natureza, a natureza agradece, né, pessoal? Então a preocupação da gente aí, do canal Natureza Brasil, é estar sempre focado na questão de preservar o meio ambiente, de cuidar das águas, das nascentes, enfim. De manter tudo isso muito lindo aí, manter tudo lindo, tudo bacana, porque nós necessitamos, né, pessoal, de ar, ar bom para respirar, uma terra boa que produza, né, produza para a gente aí alimentos, e uma água boa, né, para a pessoa beber, matar a sede, enfim. Produzir, né, porque sem água, sem um ar para respirar e sem uma terra boa, ninguém sobrevive, né, pessoal? Pois é, pessoal, eu quero agradecer a cada um de vocês aí, que são inscritos no nosso canal, o meu muito obrigado, muito obrigado mesmo, eu agradeço de coração. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, ative também o sininho das notificações, para você ficar por dentro de todas as novidades do canal Natureza Brasil. Vamos terminar aí, vamos terminar esse vídeo, mostrando para vocês mais um pouco das imagens aqui, e fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos! E aí E aí